Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise do penúltimo ativo do portfólio. Ontem a gente adiantou a BR Partners, tá? Porque era um IPO que está saindo e que eu acho que é uma operação que a gente tinha gostado bastante na primeira análise, então aumentou a relevância. A gente vê aí a Engie, a operação de infraestrutura energética, tem a TAG ali, a transportadora associada de gás, a gente tem a Trading de Energia, que gera mais informação de inteligência de negócios, geração forte em geração de energia e transmissão, tá? Então, operação bem diversificada ali de infraestrutura, não tem a parte de distribuição. O resultado foi positivo e alinhado. Nesse momento, a grande questão para a operação, como a gente sabe, é o quê? Os próximos trimestres, através com o reflexo aí da crise hídrica, tá? E aí a gente vê que as hidrelétricas são responsáveis por 73% da capacidade instalada da operação, como a gente pode ver na tela. As termoelétricas com 14%, o que pode até que seja feita a venda daquelas operações de LC, é um fator mitigador, né? Uma vez que a demanda deve aumentar para operações de termoelétrica, tá? E o restante da operação, com operações complementares ali, eólica, PCH, que é a pequena central hidrelétrica, biomassa e solar, tá? Geração efetiva no trimestre aí na tela, para dar uma noção do peso das hidrelétricas, então a gente tem ali um peso, de fato, considerável, tá? Geração, como um todo, é responsável pela grande maioria do resultado, então a gente vê ali que no lucro líquido pré, resultado financeiro e tributário, tem um peso de 78% no trimestre, isso daí geração em geral, não só a parte da hidrelétrica, tá? O EBITDA com peso de 81% através, vindo ali através de geração, tá? Logo, a operação deve sentir um efeito considerável do processo aí de crise hídrica, a diversificação não deixa de ser positiva nessa operação, é um dos fatores que me faz não ficar tão preocupado com esse efeito negativo, tá? A política de comercialização de energia também ajuda a mitigação, a gente tem ali uma parte considerável descontratada para justamente esse tipo de cenário, é algo que a gente comenta em inúmeras análises, tá? E esse é o momento que, de fato, mostra o lado positivo de algo que parecia ser meio indiferente para a operação, então, assim, é muito positivo ver que, de fato, a gente tem algum efeito de uma coisa que a gente acompanha paulatinamente e que, de fato, agora se mostra muito relevante. Mais do que isso, a empresa tem um histórico ali em lidar com esse tipo de situação, tá? Entende que vai ser um período pressionado, isso já foi comentado, inclusive, na teleconferência, e já havia previsto na teleconferência feita em maio, ali, 6 de maio, que a gente teria uma piora na situação hídrica, então, assim, quando a gente vê a evolução dessa situação e como a operação estava havendo isso anteriormente, mostra ali claramente que eles têm uma visão que não deve ser prejudicial nesse meio tempo, justamente viabilizando ali lidar com isso de uma forma mais natural e menos iludida ou menos desesperada nesse próximo período, tá? Eu vejo um período pressionado à frente, não apocalíptico, mas a gente vai ter que olhar de perto essa operação à medida que vai se desenvolvendo os reflexos da crise hídrica nela, esse resultado se torna menos relevante pontualmente e, por isso, justamente, a análise foi adiada, vocês podem ver que as elétricas ficaram todas agora para o final, justamente porque quanto mais informação a gente tivesse da crise hídrica e da evolução disso, mais interessante seria fazer essa análise e mais colada com o próximo trimestre que deve ter um efeito maior por causa disso, mais relevante seria, tá? Então, a gente segue com a continuidade da tese de investimento, não vejo porquê ficar pontuando aqui o ponto a ponto de solidez, expansão e bababá da tese de investimento porque é algo que a gente faz há algum tempo, tá? E aqui, basicamente, a gente vai estar nos próximos períodos muito vinculados aí a uma avaliação mais forte dos efeitos da crise hídrica nessa operação, tá? A abertura das operações de expansão aí na tela, que eu acho que é algo que é importante a gente ver sempre a evolução para quem quiser pausar, para quem não acompanha muito tempo, tá? Então, mão no teclado aí para o pause, para quem quiser entrar nos detalhes, a gente tem primeiramente a operação de Campo Largo 2, que é uma operação eólica ali, tá? Então, para quem quiser pausar, está aí na tela, as últimas informações. Na sequência, Santo Agostinho, também uma operação eólica de grande porte ali, tá? Já na sequência, a gente passa para a transmissão através da Gralha Azul, operação que teve alguns problemas pontuais por questão de licença ambiental, já está tudo resolvido, tá? E a operação está rodando normal. A Novo Estado, também, na sequência, essa adquirida através de M&A, através de compra de uma operação que já estava com o direito de exploração do leilão daquela linha de transmissão. E, na sequência, por último ali, a Giraú, que é hidrelétrica, que tem aí um embrólio antigo comentado em análises anteriores, não vejo por que ficar pontuando o embrólio, o pau latinamente todo na Santa Vez, tá? Os outros projetos de desenvolvimento para dar uma noção de para onde a empresa está indo, é sempre bom fazer isso. O foco é claríssimo em renováveis, e também com forte interesse, como comentado na teleconferência em transmissão, a empresa não se vê com grande capacidade, competitiva em leilões, então essa parte de expansão e transição possivelmente vai se dar através de M&A, como no caso justamente da Novo Estado. O do Diligence rápido para a gente só ver como é que foi o resultado pontual desse trimestre, um delta de 25,3% year on year da receita operacional líquida, o EBITDA com crescimento de 30,5%, então a gente vê um leve crescimento na margem de 51,3% no mesmo período do ano passado para 53,5% nesse período, o lucro líquido com crescimento de 3,3% é basicamente estável, quando a gente passa para a alavancagem ela está ali um delta maior, passou de 1,8% vezes dívida líquida EBITDA para 1,9%, o caixa vai o caixa de 4,3 bilhões de reais cobre com fogo curto prazo do cronograma como a gente pode ver, então o cronograma não preocupa, isso é sempre positivo, é sempre algo interessante de ver, pelo menos de manter ali avaliado para a gente ter a garantia de dissolvência da operação, o custo de carregamento tem um aumento considerável pelo terceiro trimestre, vai ali para 8,7%, isso de 7,6% no período anterior, 6,8% no anterior e 5,8% no segundo trimestre de 2020, então assim, é algo para observar, mas a gente tem um hedge natural pelos contratos de venda atrelados ao IPCA e como a gente pode ver na distribuição da dívida, grande parte, 63%, se não me engano, da dívida, aproximadamente 60% é atrelado ao IPCA, então a gente tem de qualquer forma um aumento desse custo e um aumento do recebimento pelos contratos de venda, então propriamente não é algo para preocupar. Para a informação, a gente sempre coloca o CAPEX na tela, o Capital Expenditure, então os investimentos da operação é algo que sempre vale ter noção ali de como esticado e quando eles podem ampliar a operação ainda e eu vejo como muito positivo a evolução no processo de venda das termoelétricas, a Jorge Lacerda com direito de exclusividade para a Frame Capital, então é algo que já está uma negociação mais avançada, a Pampassu com 12 interessados no princípio da operação de venda do ativo e a gente deve ter mais clareza de para onde está indo no final desse ano, começo de 2022, então a operação é em geral bem alinhada com esse risco que é o que a gente vai observar mais de perto que é o risco hídrico, a minha posição está aqui do lado, é uma posição que não me preocupa, acho que é uma forma interessante de diversificar o portfólio, eu vou observar mais atentamente justamente os próximos períodos pela hidrologia que eu acho que é o grande fator aqui relevante para a operação nesse momento, eu gosto do ativo no portfólio, acho que é uma diversificação positiva, o resultado sólido da operação, os investimentos de diversificação constante fazem com que o ativo seja algo bem positivo médio e longo prazo, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise. Sous-titrage Société Radio-Canada